Tony Stark, Tony Stark, o que você acha que vai acontecer no jogo de hoje? Vitória, vitória. Muito obrigado. Olha o homem aí, olha o homem. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Querri, querri. Querri, querri. Querri, querri. É cacerato, é cacerato. É trope, é trope, é trope, é trope. É un, 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 un. Fugue. Mauchi. Migs burra... Migs burra... Vamo fazer um 2,3 se fura junto hein. Um 2,3 se fura junto. Pra Prosemba pra um 2,3, fura junto. Ei, ei, ei! Um, dois, três, FURIA! Impresso em tamanho real, vê se pode. Só um absurdo, né? Só um absurdo. Para os goleiros! Vamos, FURIA! Olha ele aí, olha ele aqui. Olha o homem aí, igualzinho, hein? Você é só zero galês, cara? Irmão. Irmão? Paralho, não sabia que eu tinha irmão. E aí, garoto? Aquela hora você foi falar comigo, acabou que não falou. Eu não falei? Não. Mas me falaram... Agora eu não falo. Quando você apareceu, me falaram que você já estava famoso na live do Gal. Então, eu apareci na live do Gal, porque o E.T. veio falar comigo, né? É que aqui tem que falar alto, né? É. Porque aqui tá... Estão perguntando se é o coreano. É o coreano? Não. Parece, parece. Parece. O cara tá num beijo, assistindo num telão e tá com a live do Gal Leis aberta. Tá com a live, não consegue ficar sem a vozinha do Gal Gal, né mano? É diferente, né? Com licença, namorado do Boltz. Com licença, namorado do Boltz. Sou namorado do Boltz. Desse passado, desse passado. Guardou, guardou, guardou. Aí não tem culpa, compensou. Olha os meninos da Folha aí, olha os meninos da Folha. Mate, zero, ele joga. Acho que é tudo da Folha, né? O estagiário também é, né? O estagiário também é, não é? O estagiário também é. Que delícia! Vamos, Nassinha! Vamos, Nassinha! Caralho! Vamos! Vamos! Vamos, né? Estou aí, estou aí. Fura, fura! Fura, fura! Fura, fura! Cara, não pão moleque desse na porra. Cara, eu bateria numa pessoa de 17 anos. Pela fúria? Não, por mim mesmo. Pela diversão. Ó, pera eles, ó, pera eles! Tomei um susto, a gente estava falando da minha fimosa. Com 42 anos não. Ó, te mordei eles, Ed, porra! Fui humilhado. Mas está tudo bem. A gente te ama. Pelo menos você é bonito. Sim, obrigado. A mãe dele acha, né? Não, não é também. 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 Tô matando esse cara aí, né? Fúria! Fúria! O que é isso? Tipo, que é isso? Vamos, porra! Vamos, fúria! Vamos! Fúria, vai! Fúria, vai! Olê, 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 olá! Vai, vai! Fúria, vai! Fúria, vamos! Olê, 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 olá! Acredita! Fúria, fúria! Olê, 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 olá! Fúria, fúria! Acredita, pô! Os caras tão provocando lá. Olha lá, olha lá! Sete a um, olha lá! Os caras tão provocando, irmão! O que você tem aí, irmão? Que porra é essa aí, irmão? Que que é isso aí, que que é isso aí? Que que é isso aí, mano? Que porra é essa aí, irmão? Vou dar um cascudo nesse gringo. Vou dar um cascudo nesse cara. Filha da porra! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!